Fala rapaziada, estamos aqui com o Jeffs da equipe Team Castellano, estará representando aqui a equipe na 3ª edição de Taiwan, e aí Jeffs, como é que está a preparação? A preparação está boa, ótimas expectativas para a luta, é só chegar lá e fazer o nosso trabalho. Fala para nós aí como é que foi a preparação do teu treinador, a tua torcida também fez aí, mudança de atleta que ele está com você, como é que ocorreu isso aí, fala para nós. É, a gente vinha preparando um trabalho em cima do atleta que infelizmente se acidentou, e depois disso a gente continuou só o preparativo, não em cima do trabalho do atual, mas continuamos com um trabalho forte, firme, com um trabalho bem intenso, e é isso aí, a galera está toda aí, vamos fazer aquele show. Defina para mim só em uma só palavra, Castellano. Melhor, com certeza. Parabéns, cara, e boa luta aí, vamos que vamos. Valeu.